Fala rapaziadinha, bom dia, sejam bem-vindos ao canal João Jesus Colheiro. Rapaziada, hoje eu vou fazer um videozinho bem diferente pra vocês, videozinho bacana. Bacana, fica até o final que vocês vão gostar demais. É referente a um vídeo, uma transmissão ao vivo que eu fiz lá no Instagram, no torneio, no domingo passado, onde o nosso coleiro lá representaram todos os nossos coleiros que a gente levou da equipe, ganhou o troféu, praticamente a gente levou quase todos os troféus do torneio que a gente participou, do amigo lá. Foi muito bacana, muito receptivo, galera boa demais, recebeu a gente bem demais. Um torneio onde a gente não conhece ninguém, onde a gente chegou, assim, na cara tapa mesmo, porque na verdade a gente ia no torneio aqui mais perto, só que acabou as estacas, os caras estão botando poucas estacas pra poder não ter muita aglomeração e tal. Achei até normal, bacana, da parte deles. E a gente acabou indo lá pra outra cidade, lá chegamos já, meu irmão, dentro do carro, botando pra quebrar mesmo, pra chegar lá no momento certo, pra eu conseguir colocar a ave na estaca. E graças a Deus a gente conseguiu, chegamos lá já na hora, já em cima da hora já. Já chegamos botando passarinho na estaca, nossos coleiros cantaram muito, vou estar mostrando o vídeo aí pra vocês. Eu fiz uma transmissão ao vivo, galera, lá no Instagram. Segue a gente aí no Instagram, aqui do lado, aqui, ó. Segue aí. Direto eu vou fazer esse tipo de transmissão ao vivo lá, é bem bacana. Galera, tudo comentando na hora. Pô, show. Show, show, show. E aproveita aí, galera, ó. Já segue o nosso amigo também, TM Capas. Tá precisando de capa, galera. Agora que chegou aí a temporada, temporada tá vindo com tudo aí. Tá precisando de uma capinha pra sua gaiola, capa mochila, capa motel, capa bordada, capa do exército, de tudo quanto é jeito. Entre em contato com um amigo aí, vai te, pô, vai te dar maior atenção. Se tiver precisão de placas também, entre em contato com o nosso amigo aí também. Pedro Placas, que é um moleque bom demais. Tá fazendo todas as minhas plaquinhas aqui. Tô gostando demais do trabalho dele. Vou pegar uma aqui pra vocês dar uma olhada. Olha isso aqui, galera. Essa daqui é uma plaquinha dele, ó. Plaquinha do relâmpago aí, ó. Relâmpago tá representando direto aí. Vou mostrar outra pra vocês aqui, ó. Plaquinha do ceifador. Aí, galera, ó. Outra plaquinha top aí, ó. Ceifador. Luxo, né? Linda, linda, linda. Tá aí, galera, plaquinha pra vocês. Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou... Vou mostrar só do fuzil ali. Pra ver se tem gente que tá pela primeira vez aqui no canal e não conhece, né? Aqui, ó. Nosso fuzil tá aqui. Aqui, quietinho aqui. Plaquinha dele aí, galera. Em breve tá aí na roda representando de novo. E se você quer uma comida de qualidade pra sua ave... Esse é o cara. Natural Gold. Entre em contato agora, galera. O telefone tá aí na tela pra vocês. Mano, só comida top. Tem de tudo. Tem de tudo. Farinhada. Tem tudo, tem tudo. Só entrar em contato aí, galera, ó. Natural Gold. Os coleiros tão gostando demais. E tão representando, né, galera? Isso que importa, né? Tamo junto. Segue o vídeo aí. Pai tá online, hein? Aí, ó. Equipe chefão presente aí, hein? Equipe chefão presente, hein? Aí, ó. Ostentação na roda aí. Cantando pra vocês. Olha como é que corta. Como é que corta. Ao vivo, hein? Soltando bala aí, ó. Soltando bala. Metendo bico também. É muito bico, filho. Aí. Canta, garoto. Canta, garoto. Canta, moleque. Canta no gelozinho. Papai, filho. Papai gosta. Isso aí, moleque. Boa. Aí, ó. Boomerang voltando pra roda depois de sete meses. Primeira puxada, hein? Pós muda. Primeira puxada pós muda. Boomerang. Canta voando pra rapaziada ver, rapá. Menos gelozinho. Vamos, garoto. Bora, rapá. Faz feio não, porra. Tá ao vivo, caralho. Filho da puta, foco de ló. Depois que você sai essa desgraça que sigilou aí, eu volto. Ó, não sei, filho. Tornei ser lotado aí, ó. Irmão, o ceifador tá ceifando aqui, filho. Ceifador tá ceifado. Esse aqui canta em canta, filho. Pega ele, moleque. Puta que pariu. Galo de ló pra rapaziada ao vivo. Como o outro, moleque. Corta na cara dele, garoto. Pra papai ficar feliz. É o luxo. É o luxo. É o luxo, meu garoto. Vamos lá agora, lá pro bumerangue de novo pra ver se saiu do giló. Ah, saiu. Agora, agora vocês vão ver bico. Agora vocês vão ver bico. Vamo bumerangue. Canta pra rapaziada do Instagram, moleque. Saí, garoto. Saí, garoto. Vamo, moleque. Outro filho, vamo. Aí, moleque. Vamo, outro filho, vamo. Tem mais um lá do outro lado lá, rapaziada. A estentação tá metendo bico. Tá rasco aí, ó. Passarinho que tá em acerto aí do nosso amigo aí, ó. Como é que corta? Professor e escolheiro. Agora foi comer, safado. Já que ele foi comer, vamo ver o ceifador mais um pouquinho ali. Quarto visto aí, hein. Quarto visto, hein. Segura, hein. Expulsaram da gente de Niterói, né, pô? Pô, sacanagem, mano. Tá, pô. Pô, fomos expulsos de Niterói, mano. Sacanagem. Vinhamos pra Caxias aí, dar uma brincada aí. Valeu, meu camarada. Diz gentil aí, seu tambal aí, rapaziada. Colheram o nosso amigo Fabiano aí, ó. Aí, ó, resultado aí, ó. Mais uma tentada boa aí, nossa aí, ó. Mais uma aí, ó. Equipe Chiafão representando aqui em Caxias. Primeirão de novo. Brota e convoca. Aí, galera. E aí, ó.